Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo aqui do Gran Faculdade Responde. Estou com os meus amigos Núbia, Miguel e Elaine, exatamente aqui comigo. E hoje eu tenho um bate-papo bem interessante com vocês, Diário de Bordo. Olha que legal, adoro, adoro. Ah, eu já amei isso aqui. Eu trouxe meu caderno de planejamento. Mas olha, para a gente falar do Diário de Bordo, eu queria colocar aqui para vocês que uma das atividades que o nosso estudante faz aqui na Gran Faculdade, dentro do projeto integrador ou da prática pedagógica, é ir construindo um grande diário. É um registro das suas informações no curso. A expectativa nossa, quando nós planejamos, esperamos que eles também consigam, que ao final do curso ele recupere esse diário e perceba, nossa, eu pensei nisso, eu fiz isso, essa foi a minha atividade que eu coloquei em prática. Esse material vai ficar perdido? Muito pelo contrário. Ele pode voltar e falar, isso aqui está muito bom e eu vou colocar em prática agora, nessa empresa, nessa escola. Ou ele faz o seguinte, eu preciso revisar isso porque isso aqui não ficou legal. À luz das teorias que eu já estudei, eu ampliei meu conhecimento. Então, o diário é aquele local que a gente registra o nosso caminhar, mas, ao mesmo tempo, ele serve como um material de revisão das nossas questões. Núbia, você usa agenda? Só uso. Eu sou de anotar, tudo anotado. Você anota tudo? Tudo, tudo. E aí você volta para olhar? Volto para checar, para ver se realmente eu cumpri aquilo. Se eu não cumpri, eu passo para outro dia, reprogramo, porque é normal a gente reprogramar, mas eu preciso anotar. Isso aí. Então, a sua agenda serve para isso. Eu já vi que você é uma pessoa leitora, você adora ler. Amo, amo. E você comenta nos seus livros. Amo. Você escreve nos seus livros. Postiche, marcador de texto, dobra a página, faça micro anotações a lápis. Aí, de repente, um dia, você resolve buscar esse livro, porque você vai dar uma aula, fazer uma live para os nossos estudantes. Já está marcado. E aí você olha e fala assim, nossa, isso daqui eu pensei, mas será que é isso mesmo? Vou fazer um encontro. É isso? Isso. E aí é possível a gente reavaliar aquilo que a gente escreveu. Falar, gente, mas não foi essa a interpretação, agora é diferente. Porque eu estou em outro momento de vida. Isso aí. Elaine, você tem diário, Elaine? Ah, eu tenho. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu tenho agenda física, eu tenho agenda aqui no tablet. Na verdade, eu tenho Excel, eu uso o Excel também para me programar. Então, assim, eu adoro ser da área de gestão e negócios. Quem é da área de gestão e negócios não tem como não ser organizado. Tem que ter tudo organizadinho. Então, isso é um grande aprendizado. E a agenda é fantástica, porque ela nos dá essa visão do começo, meio e fim. E a agenda, gente, a gente pode riscar, a gente pode apagar aqui no tablet. A gente pode ir no celular, colocar a agenda do calendário. Então, assim, não tem como a gente viver sem uma organização. A gente já falou em outras lives sobre gestão do tempo. E justamente a agenda, ela dá essa percepção para a gente, seja ela física, virtual. Ela dá essa percepção para a gente de onde, em que momento a gente está, daquilo que a gente planejou. Então, cada vez mais eu vou gostando, esse ano eu pedi a maior alegria ao começo do ano para procurar a agenda. E aí, Tite, né? E aí, coloquei meu nome aqui, Elaine Schwab, porque justamente assim, é uma coisa que, até em outras lives, a gente já comentou isso com a Estela, você tem que fazer coisas que te dão prazer. E como que eu tenho uma agenda, que aquilo que, só para pegar na agenda, já me alegra. Então, para escrever nela, colocar as anotações, acompanhar, me planejar e replanejar, eu gosto muito. E você, Miguel? Eu não tenho agenda, mas eu estou gostando tanto de vocês com agenda, que acho que eu vou perguntar uma. Hashtag foto do Miguel com agenda, gente. Porque o da Elaine aqui, tem até recadinho da família, tem coisa importante, fazer curso de graduação, fazer... Tem várias anotações aqui. Viu, viu, ele está lendo tudo, gente. Olha aqui, lê. Todo colorido. Olha o que a minha filha deixou para mim, Miguel. Olha, tem recadinho da filha. Vamos lá. Olha que bacana. Mamãe, a gente ama, você é a pessoa mais linda do mundo. Aí você abre a agenda no dia para trabalhar, tem um recadinho lindo dele. Não é isso? Não impulsiona? Fiquei com inveja, porque personalizada, aqui tem a foto da outra, o da Nubia ali, de advogada, bem moderna também, eu fiquei com inveja. Eu, no máximo, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo, que eu começo a conversar. Mas isso é o seu diário. É o seu diário. É eletrônico. É eletrônico. Mas eu adorei uma agenda assim, eu quero ter uma agenda assim, agora é minha vida. É sua vida. Você pode adquirir lá na lojinha do Grão. Então, olha, vamos lá. Eu trouxe aqui três. Essa daqui, que eu estou usando desde o ano passado, e tem, ó, gente, mil anotações, post-its. E o que eu faço? Volto e meio, eu volto. O que a gente falou em determinado momento, em determinada reunião, pra eu não me esquecer? Esse daqui foi uma aluna, ex-aluna, que fez pra mim. Artista, artista, artista. Gente, bem pedagógico. Sabe o nome? Tem um cachado, tem glitter. Tem, olha, tem o nome delasinho aqui na frente. Olha só. A Liette, ela deixou um bilhete pra mim, já não era mais a minha aluna. Deixou lá na instituição, eu peguei. Esse daqui é o meu caderno, gente. Tá meio confuso, mas é o meu planejamento do ano passado. Eu entendi tudo. Entendeu? Tem recadinha de aluno, tem bingo, você fez bingo na sala de aula. Bingo na sala de aula. É uma sala de aula bem recreativa. Eu vi aí. E sabe de uma coisa? Esse ano eu vou dar a mesma disciplina. E vai usar o mesmo caderno? Eu peguei o caderno, por quê? Porque eu preciso olhar o meu planejamento pra decidir o que eu vou manter, pra decidir o que eu vou revisar e pra decidir o que eu não vou manterer. Isso lá na gestão é um ciclo, você vai pedecer, não é, Isa? Não é? É, lógico. Esse ano eu não fiquei com uma ajuda tão bonita como a da minha amiga. Mas eu me dediquei a fazer a minha própria agenda. Então eu fiz um planner. Um planner estilizado. Eu fiz um planner à mão. Olha aqui, não falei que a gente tava pro bloco? Carnaval. Tem aqui o que eu preciso fazer, bilhetinho que eu recebi, entendeu? Tem que passar amanhã, sabe? Lá na academia pra passar. Pela análise da musculação tá aqui, bem grande. Olha aqui. Tem o que fazer agora, amiga. Atenção, atenção. A coluna tá pedindo. Próximos vídeos, ela vai tá malha agora, amiga. Isso, a coluna tá pedindo. É que depois de uma certa idade a gente malha. Não é pra ficar musculosa. É pra sobreviver. Pra não perder. Exatamente. Pra poder levantar da cama. Eu tenho que ir na academia. Eu tô precisando também. Vamos lá, olha. Projeto Fitness 2024, inspirado pela professora Núbia de Palmeiras. Vamos fazer aquele quadro fantástico que o Ronaldinho fez, que ele emagrecia vários quilos. O que é isso, gente? O que é isso? Acabou de jogar aqui uma coisa que eu falo. Eu tô precisando, vocês não. Falar de peso e de idade não se conversa, Miguel. Eu tô precisando. Voltando pro assunto. O importante é a saúde, Miguel. Exatamente. E quando a gente fala do Diário de Bordo, por que isso é importante? Porque no momento que você tá aí, na sua casa, estudando lá a disciplina do curso de administração, a da professora Elaine, você assistiu a disciplina, você tem a possibilidade de fazer os comentários. Enfim. Salva o comentário. Deixa ele guardadinho. Fez o seu projeto integrador. Guarda uma cópia do seu projeto integrador, que é possível, né, Elaine? No final, ele tem todo o material. E isso vai servir de apoio para que você decida futuramente o que você precisa aprofundar enquanto assunto. O que você precisa abandonar aquela ideia. A gente sabe que é menos provável, mas isso também pode acontecer. E o que você vai reafirmar e continuar. Acredito que, como vocês são de áreas mais específicas, é possível, por exemplo, na área jurídica, ele fez um projeto integrador sobre um determinado assunto e, ao longo do curso, ele mudou a vertente dele. Digamos que ali ele tava pensando só na área pública e decidiu mudar pra área privada. É esse material, não é, Núbia? Sem dúvida. E a gente teve um caso, Estela, de um aluno que fez um projeto integrador no primeiro período. Ele quis dar prosseguimento nesse projeto integrador no segundo como atividade extensionista. E ele precisava dessas informações. E ele tinha essas informações documentadas. Porque no jurídico, a gente fala que documentar é importantíssimo. É super importante. Então, olha só, pegou a dica lá? É que a gente tá propondo aqui. A gente tem várias estratégias. O Miguel falou que coloca tudo no celular dele. Eu também coloco algumas coisas pra mim, eu vou mandando. Você também faz isso, Elaine? Eu tenho ali tarefas, que é o meu número de celular. Então, aí eu vou colocando ali as tarefas, né? Colocando o que a gente precisa. E aí, todos os dias, se precisa lá, quando a gente tá no WhatsApp, ele vai pro topo. Então, coloca ali, deixa como não lida. Sempre tá ali pra gente. E é o que o Miguel faz. Meta de vida. Ser igual a vocês. Meta de vida. No meu celular. Meta de vida. Eu ter uma agenda e ser igual as minhas. É isso? Ih, gente, ele colocou mesmo. Tá aqui, olha. Mas olha só, logo, logo vai aparecer a foto do professor Miguel com a agenda física. Exato. Mas eu só sinto uma bonita assim, igual a Elaine, com o meu nome. A gente vai fazer uma caricatura sua. Então, assim, vai ficar bacana. Isso, eu não sou boa de corte, não, mas eu vou tentar. Eu vou fazer um recorte. E ela é excelente. Sabe que ela é uma costureira de mão cheia, né? O pessoal aí de casa não sabe, mas Núbia roupas são maravilhosas. Ela faz cada estilo. Se você entrar no Instagram da Núbia, tu vê os modelitos, foi tudo ela que fez. Ela poderia fazer um diário das costuras dela. Muito bom. Só de foto. Só você. Falta-me tempo. O pessoal não sabe dessa qualidade da Núbia de fazer vários modelos. Núbia é fashion week. Núbia, então você tem que assistir uma live falando sobre timing. Que você vai dar conta certinho. Mas eu já não tô dormindo, gente. Mas você vai conseguir. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijos. Beijos. Se cuidem.